Fala galera, tudo beleza? Professor William Dornela aqui e eu estou muito bem acompanhado, professor doutor Francisco Thiago, agora para poder falar de mais uma teoria de currículo. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já assistiu o vídeo 1, em que a gente fala o que é currículo e as manifestações, o vídeo 2 da teoria tradicional, o vídeo 3 da teoria crítica e agora o vídeo 4 é sobre a teoria pós-crítica. Professor Francisco Thiago, o que é a teoria pós-crítica? Por que tem esse nome? Ele vem depois da crítica? Isso, você já deu a resposta na sua pergunta. É muito óbvio saber que a teoria pós-crítica é posterior à crítica, mas não é só isso. Ela traz uma coisa importante que nós chamamos de descentramento do sujeito. Olha que coisa louca. Descentramento. Isso dava um bom item, hein? De nível super difícil na prova. O que é descentramento? Descentramento é eu dizer o seguinte, esse sujeito coletivo, classe popular, trabalhador explorado do Marx, não existe mais. O que existe são identidades e subjetividades. Ou melhor, podem até existir, mas o que compõem eles são sujeitos diferentes. O meu sujeito não está mais no centro. Veja que a discussão da nova sociologia da educação e da teoria crítica de currículo é a luta de classe. Na teoria pós-crítica, esse sujeito não é mais coletivo, ele é individual. Então, por isso que nós vamos discutir o feminismo, o multiculturalismo, a pós-colonialidade. Então, a teoria pós-crítica é essa que está preocupada muito mais com a relação de poder e discurso e de representação e de sujeito individual do que o coletivo. Ah, então, a ideia justamente dessa teoria pós-crítica é que durante muito tempo, alguns grupos não tinham vez, não tinham voz, na verdade, eram silenciados. E essa teoria, ela vem fazer o quê? Ela vem dar voz aí pra todos. E qual que é o pano de fundo? Como é que nasce isso aí tudo? É, William, uma consideração a ser feita que eu vejo, às vezes, muita gente trazendo alguns equívocos teóricos e a gente sabe que o campo curricular, enquanto campo de pesquisa, ele não é tão simples. E é por isso que quando aparece nos editais, muita gente se desespera. Mas, calma, não existe uma disputa entre essas teorias. Elas coexistem, elas atendem alguns públicos em algumas épocas históricas. Então, a teoria crítica, ela não disputa espaço com a teoria pós-crítica. Os cuidados que nós temos que ter, enquanto teóricos, enquanto pesquisadores, é saber quais as influências de um e de outro, por exemplo, num documento curricular de um estado. Agora, você me perguntou do pano de fundo, não é? Eu disse que a teoria tradicional, só retomando, nasce com a perspectiva da industrialização de massa dos Estados Unidos, no início do século XX. A teoria crítica nasce a partir dos movimentos sociais, dos anos 60 e 70. E a teoria pós-crítica nasce com o desdobramento desses movimentos sociais, mas não é na educação, primeiro. Nasce a partir das artes, nasce da linguística, nasce, inclusive, da matemática, pouca gente fala disso. Mas qual é o ponto central do que se diz pós-crítico? É a crença, Willian, de que a gente não vive mais a modernidade. Que modernidade? Aquela que nasceu a partir do que se chamou de idade contemporânea da Revolução Francesa. Não é mais aquela sociedade. Nós não vivemos mais um tempo de modernidade, mas de pós-modernidade. Então, a crença na pós-modernidade é o pano de fundo da teoria pós-crítica. Show de bola, então. A ideia é a gente entender o contexto. Em cada uma das teorias, gente, é preciso entender a relação que vai existir, então, entre o currículo e que sociedade a gente está formando, que sociedade a gente espera. Por isso, o professor Francisco Thiago, ele estruturou isso aí pra gente. Dá uma olhada na tela aí, ó. Como é que vai funcionar, então, essa teoria pós-crítica? Perfeito. Pessoal, assim como a teoria crítica tem vários autores e correntes, a teoria pós-crítica também. Agora, tem uma dica quente aqui, que é o seguinte. Se perguntarem numa prova de concurso qual é, no singular, a teoria que sustenta a teoria pós-crítica, porque, veja só, vocês vão lembrar disso e vai fazer sentido quem assiste esses vídeos em sequência. O grande pano de fundo, a grande corrente teórica por trás da teoria tradicional é o positivismo. O pano de fundo por trás das teorias críticas são os marxismos, no plural. E qual é o pano de fundo da teoria pós-crítica? Qual é a teoria? Não existe. Não existe. São várias. Entendi. São várias correntes que se alinham e, pra pensar no campo do currículo, trazem em si o que eu chamei, aqui, vamos marcar aqui, vamos numerar, um, dois, três, quatro, cinco ou seis grandes movimentos aí teóricos que dizem esses assuntos estão fora da escola exteriores ao currículo e não tem sentido falar de luta de classe se eu não der cara, se eu não der cor, se eu não der gênero pra essas pessoas. Então, um currículo tradicional se preocupa com o conteúdo, um currículo crítico com a ideologia, com o poder, com a emancipação, e o pós-crítico com o sujeito. Então, é interessante. Vamos lá, então. Primeira corrente, que é o grande pano de fundo, talvez a maior de todas aí, no sentido de extensão mesmo, que é a pós-modernidade. A pós-modernidade nos diz que não existe mais modernidade, evidentemente, com isso não existe mais luta de classe, isso também é um pouco perigoso, mas é o que diz. Não existe mais metanarrativas. O que é metanarrativas, professor Tiago? Teorias. Então, a perspectiva do marxismo, do positivismo, da sociologia, da compreensão, e isso, pras teorias pós-críticas mais radicais, morreu. Não existe mais. Não existe nenhuma certeza mais. Vamos cair no relativismo das ideias. O foco não é mais na luta de classe, mas no sujeito. E há uma importante preocupação entre os discursos e quem tem o poder de dizer o que tem que ser ensinado. Ou seja, aquela ideia de verdades absolutas, não é o que a gente vai mais fundamentar por meio dessa teoria. Agora, na verdade, ela vai ser relativa. O que, de repente, foi muito verdade, o discurso, porque era verdade, porque poucos detinham do poder, hoje não vai ser mais. Então, a ideia vai ser não só mais ficar naquele questionamento, que a gente até falou que era a semente, lá naquele vídeo anterior, mas agora fundamentar isso aí por meio de uma teoria. Perfeito. E a marca disso no campo do currículo vai para o item 2, vamos voltar na nossa telinha, que é, se antes a teoria tradicional era estruturada em conteúdo, objetivo, temas, unidades, a teoria crítica também era estruturada em conceitos. Já as teorias pós-críticas de currículo trazem o pós-estruturalismo para dizer o seguinte, a partir de autores como Rombaba, Michel Foucault, o Derrida, o Deleuze, esses autores vão dizer, nenhuma teoria estruturada com conceitos e categorias responde à sociedade do novo milênio. E o pós-estruturalismo vai dizer exatamente isso, o que existem são discursos, é relatividade e as pessoas que estão no espaço. Então, pós-estruturalismo é o ponto 2 da teoria pós-crítica. Se falar em pós-estruturalismo e falar em currículo, você já saiba que é a teoria pós-crítica, ok? O que é pós-colonialidade? Essa é interessante, William, por quê? Aqui você tem um autor chamado Said, que vai dizer da polaridade do mundo e o discurso que nós do Ocidente criamos com o Oriente, é o próprio conceito de Oriente, muito presente pelos europeus, né? E o Frantz Fanon, que é um psicólogo ligado à sociologia, que vai escrever um livro fantástico chamado Os Condenados na Terra. O que é pós-colonialismo? É a discussão teórica que diz e tenta explicar qual é a consequência de tantos anos de exploração de metrópoles com colônias, e como seria hoje, por exemplo, William, um brasileiro chegando em Portugal e sendo, por exemplo, rechaçado. O discurso seria, e isso está na base do pós-colonialismo, isso é o brasileiro falando em Portugal, não me tirem daqui, porque vocês estiveram lá primeiro. Então a perspectiva pós-colonial é isso, o mundo hoje como aldeias, não mais como território descolonizado de ex-colonizador. Há essa preocupação no currículo pós-crítico. Se a gente for parar para pensar nos movimentos migratórios da atualidade, o pós-colonialismo nos ajuda a pensar nessa escola pós-colonial também. É muito interessante. Ou seja, todo o entendimento, não só a resposta hoje, da escola que a gente tem hoje, a gente consegue entender por meio do currículo, o currículo que a gente está formando, a relação que existe entre tudo isso. Quando eu digo que currículo é tudo, parece que é uma teoria da conspiração. Não é. É porque muita coisa se explica por meio do currículo. Vamos voltar lá na tela. Mas na verdade, já parou para poder pensar se o poder público falasse assim, a partir de agora no currículo, só vão assistir, sei lá, por exemplo, a gente está muito na onda de filme espanhol, está crescendo bastante. Sim, sim. Só pode assistir filme espanhol, está proibido filme americano. Daqui a 20, 30 anos, que geração a gente teria? Uma geração que não conheceria o Capitão América, não conheceria o Hulk, mas que adoraria ler os filmes espanhóis. Então, o poder que o currículo tem na mão. Então, inserir, tirar disciplinas, valorizar determinados padrões, excluir outros, certamente, voltando lá naquele primeiro vídeo que a gente falou, é causa e consequência. Por isso que o currículo é realmente uma arma ideológica. Você que vai se tornar servidor, você não pode chegar na escola e só falar me dá o currículo aí que eu vou reproduzir. Tem que ter essa ideia questionadora. E mais que isso, ingressou como professor, galgar ali espaços para você participar da construção do currículo, da discussão, tá? Ser resistência mesmo, fazer essas aulas aqui, se materializarem nessa prática. Perfeito, é contestar mesmo, gente. É não aceitar de pronto e, no mínimo, saber, por exemplo, qual foi o grupo que ganhou na disputa, porque escrever um currículo é uma disputa, eu já participei de alguns momentos aí em outros estados e aqui também, e tem um grupo que perdeu. E perdeu por quê? Quem ficou de fora, né? Então é importante discutir isso. Vamos voltar para a tela para a gente... Vai lá, ó. Olha só. A gente já tratou da pós-modernidade, do pós-modernismo, do pós-estruturalismo, do pós-colonialismo. Os estudos culturais, vamos lá no chamado Ray, ou Raymond Williams, é um inglês que fundou uma escola teórica dentro da Universidade da Inglaterra, que ele vai dizer simplesmente assim, a cultura branca europeia dominou o mundo e as outras culturas foram rechaçadas. Então não tem sentido um currículo inglês, por exemplo, ser usado na África ou no Brasil ou na Austrália. Então ele vai dizer, a cultura local tem que ter peso. Então falar de cultura local é falar de teoria pós-crítica, ok? Ok. Falar de... Imagina pensar num currículo monocultural para o Brasil, que tem diferentes manifestações. O currículo também pós-crítica, ele se preocupa com o gênero e ele traz para nós a chamada teoria queer. E isso aparece no livro do Tomás Tadeu e cai em questões de concurso. O que é o queer? É o exótico, é o estranho, é alguém que vai para a sala de aula, por exemplo, e se fantasia para dar aula. Mas sobretudo é uma teoria de tirar as pessoas da zona de conforto. É a que vai discutir gênero, identidade de gênero, relação de gênero, poder, tá? E é uma palavra-chave dessa teoria também, né? Isso. Vai trazer a discussão feminista, a discussão da luta LGBTQI+, tudo isso, tá bom? Então isso é muito pós-crítico. Lembrando, o sujeito, o estudante, o aluno na sociedade pós-crítica, ela não é mais uma luta de classe que é dual, patrões e empregados. Mas ela tem cor, cara e gênero, tá bom? Boa, boa, boa. Vamos lá, não é? E aí, para fechar aí, a gente tem o multiculturalismo, que faz parte dos estudos culturais também, a gente tem o Stuart Hall falando da identidade pós-moderna, e o Peter McLaren, que vai falar de vários tipos de culturas. É aí que vem a discussão de cultura de massa, cultura popular e cultura erudita, tá bom? O currículo precisa levar isso em consideração. E por fim, não menos importante, talvez para o Brasil, gente, esse seja um dos pontos mais importantes. O currículo é uma narrativa étnica racial. Porque se a gente for falar de emancipação dos sujeitos, se a gente for falar de luta de classe, nós precisamos falar da luta negra, indígena, quilombola nesse país. Então o currículo tem que levar em consideração isso também, William. Eu publiquei um livro em 2015, 14, 15, um dos meus primeiros livros que foi a partir da minha dissertação de mestrado, onde eu discuti o uso de teoria crítica para discutir a questão étnico-racial. Desafiando, inclusive, as teorias do Tomás Tadeu, mas dizendo que é possível, perfeitamente possível você pensar essa junção dos pontos convergentes entre o que é crítico e o que é pós-crítico. Então, gente, para fechar essa teoria pós-crítica de currículo, ela está centrada na relação do sujeito, da individualidade, da subjetividade, do discurso e do poder. Show de bola, galerinha! Então, aqui você entendeu um pouco mais sobre a teoria pós-crítica. Lembrando que esse é o terceiro vídeo. Nós já falamos... O quarto vídeo, na verdade, né? De ter um vídeo só de currículo, só de teoria tradicional, só de teoria crítica e só de teoria pós-crítica. Então, eu diria que, se não for impossível, mas é certamente quase impossível você confundir essas três teorias agora, tá bom? Não é possível, gente. Galerinha, mas a gente sabe que não basta isso, né? Tem que fazer questões de prova. Vamos fazer questões, então? Vamos lá, eu vou fazer a questão 1 para vocês. Fala assim, ó. Julga o próximo item referente às concepções ou às teorias de currículo. Já sabemos aí que eles têm três. As provas podem chamar a si mesmo de concepções ou teorias? Pode. Pode, né? Concepções, ideias, epistemologias. Ah, epistemologia. Inclusive, nós falamos disso. Nas teorias pós-crítica, a discussão é centrada na questão ideológica e nas relações de poder entre as classes. Acabamos de falar disso, né? Gente, ideologia não é palavra-chave, não é uma característica da teoria pós-crítica. Relações de poder, também não. E muito menos classes sociais. Aqui é o multiculturalismo. Você acabou de falar dessa frase, não é discussão de patrão empregado, mas sim agora sobre a diversidade, sobre, enfim, a heterogeneidade social. Por isso, então, esse vai ser um item errado. Não, olha aqui, ó. Já naquele quadrinho de palavra-chave, já era possível acertar isso aí, né? Vou deixar com você a próxima questão. Vamos lá, então, gente. Considerando as teorias tradicionais críticas e pós-críticas de currículo, assinale a opção correta. Belezinha, vamos lá. Letra A. A elaboração de um currículo segundo a concepção crítica deve orientar-se pelas noções de currículo oculto e subjetividade. Lembrando, currículo oculto é uma discussão, uma manifestação própria da teoria crítica. Gente, cuidado. Não vai sair daqui dessas aulas dizendo que a gente diz que a teoria crítica defende o currículo oculto. Não. É uma discussão que nasce no bojo da teoria crítica, mas a crítica faz a crítica ao currículo oculto. Até aí estaria certo. O problema é a palavra subjetividade, que é da teoria pós-crítica. Então, não pode ser a letra A, tá? A teoria pós-crítica fundamenta-se na eficiência? Não, gente. Isso é tradicional. Não precisa nem continuar. Não pode ser. Emancipação é muito própria da teoria crítica e a representação, sim, poderia ser pós-crítica. Mas vamos lá. Letra C. Os conceitos de identidade e ideologia são frequentemente mobilizados nos estudos de teoria crítica. Não. Por que não? Porque ideologia faz parte da discussão crítica. Mas identidade? Identidade não. Identidade é pós-crítica. Letra D. As questões de gênero, raça, etnia, multiculturalismo são objetos de estudos das teorias pós-críticas? Aham. Acho que vai ser essa, hein, William. Letra D. Mas vamos lá, letra E. As teorias tradicionais enfatizam o que e como ensinar, além de privilegiarem o conceito de alteridade. Não, gente. Estar no lugar do outro, falar de sujeito e identidade é pós-crítico. Então não pode ser a letra E. Portanto, vamos conferir o gabarito. Vamos lá, gabarito. Letra. Letra C. Letra D. Letra D. Já falou. Isso mesmo. Letra D. Trazendo pra gente, então, a ideia do gênero, discussão de gênero, raça, etnia e falando aí também do multiculturalismo. Tá bom? Perfeito. Temos a nossa última questão ainda, olha só, da nossa aulinha de hoje. Uma das teorias de currículo historicamente construídas considera a ideia de que não existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo esse uma questão de perspectiva histórica, ou seja, que se transforma nos diferentes tempos e espaços buscando a realidade social dos indivíduos, os estigmas étnicos e culturais, como a racialidade, o gênero, a orientação sexual e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. Até um momento aqui ele falou de diferenças, né? De raça, de gênero, de orientação sexual e, enfim, da totalidade de diferenças aí entre as pessoas. Esta concepção alinha-se às chamadas teorias do quê? Vamos lá, galerinha. Se ele falou de diferenças, ele tá falando de multiculturalismo. Então vamos dar uma olhada na tela? Teoria, tradicional? Tradicional não. Crítica? Também não. O que mais? Emancipatória? De jeito nenhum. Pós-crítica? Perfeito. Porque a palavra-chave aqui é o multiculturalismo. Então o gabarito tem que ser a letra D. Vamos dar uma olhada aqui? O gabarito foi a gabarito da prova, letra D mesmo. Teoria pós-crítica. Professor Francisco Cotiaro, só pra fazer uma revisão. Teoria tradicional, falou uma palavra-chave aí, aquela que mais cai em prova. Conteúdo. Conteúdo. Teoria crítica? Emancipação. E teoria pós-crítica? Identidade. Perfeito. Então não esqueça mais disso. Volta lá na aula 2, dá print naquela telinha, tá bom? A gente vai ficando por aqui. No quinto vídeo a gente vai falar de currículo integrado. Tchau, tchau. Tchau, gente.